Fala pessoal, siga aqui! Em cada jogo de Monster Hunter, a partir de Monster Hunter 2, tivemos sempre a adição de alguma arma nova, entre gerações e gerações. Em Monster Hunter 2, tivemos a adição da espada longa, lançarma, arco e berrante de caça. Já em Monster Hunter 3, tivemos o transmachado e o fuzilar com médio. Um adendo aqui, é que o fuzilar com médio foi descontinuado no próprio Monster Hunter 3 Ultimate. A verdade seja dita, ele era meio meh, não era muito legal de jogar. Mas serviu de base para as modificações que temos hoje em cano e mira nos fuzilarcos pesados e fuzilarcos leves. Então sim, ele foi uma excelente arma, porém para ser destrinchada e virar basicamente modificações de fuzilarco leve e fuzilarco pesado. Já em Monster Hunter 4, tivemos a adição da glaive inseto e da lâmina dinamo. Duas excelentes armas que se tornaram favoritas de muitos fãs assim que elas foram disponibilizadas. Porém, na quinta geração tivemos dois jogos, sendo eles Monster Hunter World e Monster Hunter Rise. E em nenhum desses jogos tivemos a adição de uma nova arma. E como é sabido, o próximo jogo já será o primeiro da sexta geração. O que torna a quinta geração de Monster Hunter a única geração até o momento sem nenhuma arma adicional. Tirando, é claro, a primeira geração porque foi onde o jogo nasceu, então não tinha como adicionar arma nova ali. Claro que tivemos várias melhorias nas armas já existentes, tanto em Monster Hunter World como em Monster Hunter Rise. A Capcom trabalhou bastante as armas, mudando muito elas do que elas eram antes. Então hoje a gente tem armas muito mais versáteis, muito mais dinâmicas. O berrante de caça, por exemplo, em Monster Hunter Rise recebeu um rework completíssimo. Porém, cadê a nova arma, né? Bom, com esse pulo de geração, acredito que podemos dizer que em Monster Hunter Rise teremos sim, pelo menos, duas novas armas adicionadas. Como vimos, o histórico de adição de armas na franquia nunca foi de apenas uma por geração. Então quem sabe a gente não pode esperar sim mais de uma arma, né? Mas sendo conservador aqui, vamos pensar em somente duas mesmo. Sendo uma arma retornante e uma arma inédita. Dessa forma, o vídeo de hoje eu vou focar na arma retornante. Falar pra vocês qual é a minha escolha e por que disso. Mas antes, já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Pois só assim você vai receber a outra parte do vídeo onde eu falo sobre a arma inédita, tá? Recado dado, vamos lá. E hoje eu começo falando aqui que não, não é a Tompa. Sei que muitos querem a volta dela. E verdade seja dita, o conceito das Tompas até me agrada bastante. Porém, a arma que realmente eu gostaria de ver sendo adicionada em um futuro jogo é o Axel Axe. Essa arma é exclusiva de Monster Hunter Explore. Um jogo de Monster Hunter Mobile que foi lançado somente no Japão. E que infelizmente não pode mais ser jogado hoje em dia. A ideia da arma é bem interessante. Ele é um machado com um tipo de propulsão. Até então coisa bem característica das armas de frasco da franquia. Como a lança-arma, trans-machado e lâmina dino. E desde a primeira vez que eu vi esse machadão, eu já mentalizava ele nos jogos principais de Monster Hunter. Machados são um estilo bem popular de arma. Que particularmente eu gosto bastante quando se trata da estética. E a ideia desse machado com propulsão, ela é bem legal. Nas artes conceituais, mostra até um pouco mais de detalhes sobre ele. O que podemos dizer é que ele é uma arma de gatilho. Temos no seu núcleo uma espécie de pistão de gás comprimido. Que quando o caçador puxa o gatilho, o gás é liberado. E faz ele ter impulsos em combate. Tanto para frente como para cima. Além de ter um tipo de frasco embutido ali. Que é carregado conforme você bate no monstro sem usar os ataques de impulso. E quando está cheio, dá ao Axial Axe a possibilidade de um ataque especial. Podemos dizer que seria equivalente ao fogo de Serpio de uma Galencio. O Saed de uma Charge Blade. Ou até mesmo o Zero Sun do Tras Machado. A gente sabe que todas as armas de frasco em Monster Hunter. Elas tem um ataque especial que é causado quando está tudo cheio, carregado e afins. Afinal de contas, se ela é uma arma de frasco. Ela também precisa ter um ataque assinatura, certo? E mesmo sendo uma arma claramente feita para esse jogo spin-off mobile. Eu consigo ver ela sim em algum jogo base da Franquias. Tranquilamente, sem precisar fazer alterações bruscas. Diminuir um pouco ali a distância dos saltos e avanços, talvez. Com certeza diminuir o brilho das animações de ataque, né? Porque ele é muito brilhoso ali no celular. E talvez deixar ela um pouco mais lenta, né? Para dar a decisão de peso maior à arma. Afinal de contas, ela parece ser uma arma grande, né? Pesada e tudo mais. Então, com poucas alterações, dá para manter ela bem tranquila ali dentro de um jogo base. E com esse padrão de ataque de movimento mais pesado. Pensando talvez ali em Monster Hunter World. Daria para dar mais espaço, né? Para o uso dos ataques impulsionados em momentos específicos. E não você ficar spamando ataque impulsionado. Porque você vai falar, putz, agora eu vou bater mais lento. Porque você pode fazer com que a arma dê mais dano conforme você vai batendo mais lento. Os ataques rápidos. É mais para você chegar no monstro rápido. Ou afastar dele rápido, né? Os ataques de impulso. E o legal da arma também é esse sistema de balanceamento do frasco. Assim como ele é usado para dar o ataque especial, ele também é usado para fazer esses avanços, né? Logo, o caçador precisa ter uma estratégia para usar ele. Pois se ele ficar usando muito os frascos para mobilidade, ele vai demorar para carregar os frascos para usar o ataque especial. E caso ele use o ataque especial, ele terá que esperar o tempo de resfriamento do frasco. Nada apelão. Simplesmente uma mecânica de administração de recursos aqui. Que eu deixaria arma bem equivalente às outras armas de frascos já existentes na franquia, né? Então nada de você ficar pulando com um doido macaco que você precisa encher o frasco. E se você ficar pulando demais, você não vai conseguir dar o ataque especial nunca. E dando o ataque especial, você tem que esperar aquele tempo de resfriamento. Então é uma mecânica bem interessante de administração de recursos. Assim como a gente tem também, né? Em todas as armas de frasco da franquia. Já na questão da aparência, eu não tenho o que reclamar. Os designs já existentes são bem legais. Estou deixando alguns passar para vocês aí para vocês darem uma olhada. E eu adoraria ver essa arma de volta sim na franquia. Eu tenho certeza que se bem implementada, ela se tornaria a main weapon de muitos jogadores. E eu com certeza ia testar muito essa arma. E bem possível que se a Capcom fizesse do jeitinho certo, eu jogaria muito com essa arma. Talvez seria uma das minhas armas principais. Mas e vocês? O que vocês acham da volta do Axel Axe em Monster Hunter 6? Vocês gostariam de ver essa arma no jogo ou são do time Tonfa? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau, tchau, tchau!